Fala galera, eu sou o Lucas Reis, bem-vindos a mais um vídeo-aula aqui do meu canal. E hoje trago pra vocês, neste vídeo, como tocar forró no contrabaixo usando duas notas e uma técnica, tá certo? Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve, curte, compartilha, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das novidades aqui do canal, tá beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Neste vídeo de hoje, vamos trazer tônica e quinta, tá certo? Tônica, pegando aqui o sol como exemplo, e a quinta. Tá beleza? Entre essas notas, vamos fazer o quê? Vamos acrescentar as ghost notes. Se você não sabe o que é a ghost notes, são as notas mortas, as notas abafadas, tá certo? Vamos jogar elas entre essas duas notas, tá bom? Colocando uma, duas, três ghost notes, o que deixar o molho mais swingado. Olha só, sem a ghost notes. Parece que falta algo, né? Com a ghost note. Tá certo? Vamos jogar agora duas ghost notes. Vamos jogar agora duas ghost notes. Tá certo? Não vamos apenas trabalhar com tônica, ghost notes e quinta. Vamos trabalhar também com tônica, ghost notes, quinta acima e quinta abaixo. Tá certo? Mesmo que seja a mesma quinta, porém em frequências diferentes, grave e agudo. Também dá uma sonoridade bacana, olha só. Certo? Vamos ver como é que fica essas ideias de quinta numa beco entregue, tá certo? Mas antes disso, outra dica pra gente fechar essas ideias de duas notas e a técnica da ghost note. O que seria? Antes de irmos pra próxima nota da base, vamos sempre pegar já a quinta dela antecipada. Vamos supor, estamos aqui em sol. E a nossa próxima nota é o lá, vamos pegar a quinta do lá antes de ir pro lá. Certo? Olha só. Certo? Então já fui na quinta do lá, já indo para o lá. Passa uma nota é o ré. Viu que eu já peguei aqui a quinta de ré, que é o lá? Vamos ver como é que fica isso aqui na base. Na beco entregue, tá certo? Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Só a mulher que não vai, filho É uma dancinha É pra sofrer o parede, não É isso que eu vou sentir toda vez que eu vejo as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve, curte, compartilha Deixe aqui nos comentários do vídeo Se você tiver ficado com alguma dúvida Ou até mesmo a sugestão de vídeo, tá certo? Forte abraço E até o próximo vídeo Até mais